nível de descolamento da realidade do governo Bolsonaro e deste parlamento em relação à realidade. Enquanto a gente amarga um dos períodos, um dos piores períodos de aumento de miséria e de desigualdade social, a prioridade do parlamento e do governo Bolsonaro é debater se a emenda do orçamento secreto vai ser de 16 ou de 17 bilhões de reais. O quanto parlamentares que vendem a sua opinião, o seu voto, a sua convicção em troca de obras para suas bases parlamentares vai receber, se vai ser um bilhão a mais ou se vai ser um bilhão a menos. Essa é a grande prioridade do debate orçamentário do parlamento hoje. Enquanto a gente tem uma situação drástica, caótica, tanto na habitação quanto no saneamento básico, o governo vai gastar 20 ou 30 vezes mais com a sua própria comunicação, com propaganda do governo, gastar dinheiro público para dizer que o governo é bom, 30 ou 20 vezes mais do que vai gastar com saneamento básico ou do que vai gastar com habitação. É absolutamente inaceitável essa postura, tanto do governo Bolsonaro quanto da base parlamentar que o sustenta. Parece que vossas excelências não têm nenhuma noção, nenhuma preocupação com o que de fato acontece fora de Brasília, fora dessa bolha com o IDH aqui do plano piloto de Brasília Superior ou da Dinamarca ou da Noruega, parece que fora dessa bolha de Brasília onde é uma saída de fantasia em que ninguém se preocupa com a conta a pagar no outro dia, com o imposto a pagar no outro dia, ninguém se preocupa com o que está acontecendo na ponta. Recentemente li um livro e tive a oportunidade de assistir a uma exposição do economista Ricardo Paes de Barros, um dos arquitetos do programa Bolsa Família, um liberal reconhecido principalmente pelo combate à pobreza, pelo combate às desigualdades e ele demonstrou com muita clareza que para erradicar a pobreza e a miséria no nosso país, a gente precisaria gastar 2% do PIB. 2% do PIB é o número necessário para que a gente não tenha mais pobreza, para que a gente não sofra mais com esse flagelo no nosso país. Mas, em vez de debater maneiras de erradicar a miséria, em vez de debater maneiras de erradicar a pobreza, a gente está debatendo se o próximo fundo partidário, fundo eleitoral, vai ser de 4 bilhões ou de 6 bilhões de reais, o quanto os parlamentares vão ter de dinheiro para contratar cabo eleitoral, para imprimir Santinho, para, enfim, fazer aquelas campanhas gigantescas, contratar show, até julgamento sobre showmício voltando agora, para você contratar artista, para pedir voto. Aliás, um outro excelente estudo que foi, e um levantamento que foi feito pelo jornalista André Espigariol, mostrou que 70% dos prefeitos que receberam emenda do orçamento secreto, se reelegeram nas eleições de 2020. Ou seja, o cenário que a gente tem para o Congresso Nacional do ano que vem, é catastrófico. É ter um parlamento que não tem princípios, que não tem valores, mas que tem preço. Que vende o seu voto, que vende a sua convicção, que vende os seus princípios, em troca de cortar uma faixa no seu reduto eleitoral para dizer que o deputado que trouxe a escola, o deputado que trouxe o hospital, o deputado que trouxe a pavimentação asfáltica, enquanto, na verdade, ele está meramente trazendo dinheiro público, o dinheiro que foi pago pela população, principalmente o mais pobre desse país, de volta a quem é de direito. Não está fazendo favor nenhum. O bom e velho patrimonialismo histórico do nosso país, em que o público se confunde com o privado, em que o político acha que está fazendo favor quando inaugura uma obra no seu reduto eleitoral, em que acha que ele está tendo a misericórdia de parar cinco minutos do seu dia para se preocupar com o eleitor que ele representa na ponta. Frente a todos os desafios pelos quais o nosso país passa agora, o desastre econômico que a gente vive, um dos piores países economicamente em termos de inflação. Juros do governo Bolsonaro vai bater o recorde do governo Dilma. A gente está batendo os dois dígitos ano que vem, a gente está falando de 14%, de 15%. Isso é menos emprego na ponta, isso é menos capital de giro para o empreendedor, isso é menos geração de emprego e de renda. E ninguém parece se importar com isso. Vamos cortar gastos? Vamos cortar privilégio? Apresento a emenda antiprivilégio aqui no plenário dessa Câmara dos Deputados para a gente enfrentar as corporações mais poderosas que fazem lobby neste parlamento, associações do Ministério Público, associações do Judiciário. O governo Bolsonaro está mais preocupado em se acovardar para essas associações e articular a derrubada da minha emenda do que de fato cortar gasto para pensar na população mais pobre. Se a gente der debate aqui pautas de combate, de enfrentamento à corrupção, sempre nesse plenário a gente vai no sentido contrário. É afrouxamento de improbidade administrativa, é PEC de vingança, é PEC de improbidade e nessa hora não tem ideologia. Petistas votam junto com os bolsonaristas que votam junto com o Centrão e está todo mundo abraçado. Parece que nos dias de hoje só tem notícia boa para quem comete crime. E crime de colarinho branco, crime de corrupção, de peculato, de lavagem de dinheiro, de advocacia administrativa. O ministro Cássio Nunes Marques, aquele que está 100% alinhado com Jair Bolsonaro, segundo as palavras do próprio presidente da República, agora anula acordo de delação premiada do ex-governador Sérgio Cabral, que teve a sua principal condenação anulada pela justiça. Então, a gente só tem notícia boa para quem tinha sido condenado por corrupção, por lavagem de dinheiro, por advocacia administrativa, por peculato, por caixa 2. Para a população, o que a gente discute aqui? Mais dinheiro para as bases eleitorais do Centrão, 16 ou 17 bilhões, e mais dinheiro para fazer campanha política, duplicar ou quadruplicar o destino do fundo partidário ou do fundo eleitoral. Que a população se lembre da atitude deste parlamento frente a uma das maiores crises econômicas que esse país já enfrentou. Ano que vem, esses mesmos que hoje estão preocupados com suas próprias reeleições vão para a rua pedir o seu voto e se dizer candidato do povo. É bom que a gente acabe com a nossa memória curta, senão a gente vai parar de flertar com o precipício e vai casar de vez. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, gente.